Oi, amor! Tudo bem com vocês? A gente vai fazer o Bianca Responde 2 porque o primeiro foi bem curtinho, bem pequenininho, não tinha muitas perguntas hoje, graças a Deus, tem uma pergunta que deve dar pra uns 10 vídeos tá gravando na loja, mas em breve o cenário novo fica pronto eu venho prometendo vocês que eu vou fazer um novo cenário e tal, que é no meu quarto mas já tá ficando pronto mesmo a gente vai ter agora tutoriais de maquiagem vai voltar a ter, né, que antes eu fazia por foto vou ensinar a fazer essas maquiagens, assim, mais pro dia a dia pra vocês, as que eu faço pro vídeo mas vamos começar logo, né, porque eu sempre falo que não vou demorar, mas o vídeo sempre fica logo a primeira pergunta é da Priscila Cias a Priscila, ela é daqui da região beijo Priscila, obrigada pela sua pergunta ela faz até faculdade lá na Fasap junto comigo, lá no mesmo curso não é a mesma sala não, mas enfim como você começou o blog por que e o que te inspirou a criar o blog? Priscila eu comecei o blog a partir de outro blog em 2010, quando eu tinha 16 anos eu criei o Diário de uma Garota porque eu sempre fui muito apaixonada em livros sempre gostei muito de escrever então eu fazia vários textos de conselhos textos com moralistas, inspiradores e aí as meninas falaram assim poxa, Bianca, por que você... e eu sempre andei muito maquiada, assim pelo menos as maquiagens antigamente eram horríveis melhoraram muito as meninas perguntavam o que eu tava usando o que era aquela maquiagem e aí elas falavam por que você não mostra no blog não explica aí eu falei ah, vou criar vou fazer porque eu sempre sempre dou o que que eu inspiro eu sempre gostei de ajudar as pessoas gostei de auxiliar eu não gosto de ser uma pessoa que passa batida então eu criei por isso em 2012 em abril de 2012 inclusive agora vai fazer quatro anos de blog mas eu criei pra poder passar o que eu sabia eu só fui saber que existiam realmente blogs de moda blogs de maquiagem hoje o meu é voltado pra moda mas vou tentar retornar ele como foi no começo do vídeo pra maquiagem antes era só maquiagem mas... depois fui descobrir que tinha Camila Coelho e outras blogueiras que faziam isso que existia esse trabalho realmente eu levei um ano e meio dois anos pra descobrir que realmente tinha isso pra poder ver pra às vezes me inspirar ou não mas na verdade eu nem tenho tanta inspiração assim eu tento fazer tudo do meu jeito mas eu gostei de descobrir que outras pessoas também faziam isso sabe mas eu criei na base disso porque muitas pessoas perguntavam mesmo eu tirava muitas fotos mostrando maquiagem então eu criei a partir disso e aí ele foi evoluindo evoluindo e só pra contar o diário de uma garota ele tá desativado já tem uns dois anos porque eu fiquei sem tempo mas a página tá no ar aí com quase 70 mil likes no Facebook só que também eu não atualizo muito porque o blog vem com a Martins me consome bastante ainda mais agora que eu tô envolvida com o canal do YouTube envolvida querendo fazer tutoriais pra tentar fazer tudo do bom e do melhor pra vocês o vídeo a gente tá fazendo toda uma iluminação tudo bem diferente mesmo a segunda pergunta é de uma amiga minha até tem um tempo que eu não a vejo a gente faz a oitava série juntas aqui em Talcara é a da Luana Fonseca Luana, meu amor beijo obrigada pela sua pergunta você me perguntou quando começou a se interessar pelo mundo da moda e o que te motiva a continuar? adoro seus vídeos morrendo de saudades tô muito morrendo de saudades lindas também tô feliz de saber que você gosta de meus vídeos eu sei que se eu não gostasse você ia falar na lata que amiga é isso dá na lata fala mesmo se não gosta quando eu comecei a me interessar pelo mundo da moda foi quando eu criei o blog acabei de falar agora vai dar até uma continuidade falando muito de maquiagem só que aí eu ia pra faculdade foi no ano que eu comecei a namorar o Lennon foi no ano que eu comecei a fazer direito e eu ia às vezes com uma roupinha social mais bem vestida e eu começava a falar assim ah, hoje vou tirar a foto do look também as minhas fotos de look antigamente são terríveis não aguento nem ver gente não aguento nem ver porque eram umas coisas assim a qualidade da foto era muito complicada hoje eu tenho a câmera profissional quando eu comecei o blog eu tinha uma câmera que ela tinha a tela quebrada e só tirava cinco fotos eu tinha que tirar a foto correr pro notebook passar as fotos ver como é que tava pra vocês verem como que começou a situação mesmo assim não desistir mas era o que eu tinha de melhor na época então é assim mesmo então eu comecei aí eu comecei fazendo looks tirando fotos de looks aí quando eu descobri na pergunta anterior que eu respondi que existiam blogs de moda e tal aí eu vi que tinham parcerias o pessoal fazia parceria de roupas hoje eu tenho só uma da Lovely Hooli Sale mas antigamente eu tinha sei lá umas 30 achava parceria com um monte com a Lovely Personal um monte tinha sites muitas lojas muitos sites internacionais então aí eles começaram a me mandar roupas e teve sites que me procuraram pra mandar roupa teve uma marca até aqui do Brasil a Barbara Kreis me procurou pra mandar sapato aí eu fui e falei hum eu vou aí comecei a vestir o look aí tirar foto de look mais fotos e foi mais fotos mais fotos mais fotos até chegar hoje que só tem praticamente look lá no blog então eu comecei com essa parte de receber aí eu comecei a fazer mais looks e aí as roupas importadas elas chamavam muita atenção eram muito diferentes as meninas sempre me perguntaram da onde tinha aquelas roupas eu tenho meus sapatos mais meus são os importados e aí foi onde eu pensei vou abrir uma loja com as roupas importadas a minha primeira loja só tinha roupa importada só tinha coisa diferente então eu me apeguei muito à moda aí quando eu abri a loja mesmo que aí eu comecei trabalhar com roupa foi onde me apaixonei hoje a gente está aqui nessa loja aqui que já essa loja é a junção de duas lojas eu fechei uma transferi a outra para fazer essa grandona né mas me apaixonei foi aí quando eu comecei abri a minha loja foi foi onde eu falei não é isso que eu gosto e foi me inspirando o meu estilo ele é diferente eu tenho um estilo marcante eu tenho um estilo diferente e aí eu me descobri me descobri mesmo recebendo essas roupas diferentes essas coisas diferentes porque eu sempre gostei de ser diferente então quando eu comecei a receber roupa diferente eu falei cara é isso eu tenho que me vestir diferente assim e fiquei louca e o que me motiva a continuar é só um na verdade assim para quem acompanha o blog sabe que uns tempos atrás eu estava querendo escrever o blog mas o que me motiva a continuar é saber que eu estou podendo auxiliar teve muitas meninas que entraram em contato comigo falando que a Bianca não para com o blog não porque eu acompanho eu gosto muito tem meninas que acompanham de longe tem a Yara Carolina do Ceará que ela manda mensagem manda e-mail para mim direto falando que gosta muito então de primeiro foi o que eu falei na pergunta da Priscila é poder auxiliar poder ajudar é muito bom o que me motiva mesmo é hoje são as leitoras é minha família meu noivo meu noivo nunca deixou eu estar atrás desse vídeo nunca deixou eu atrás da câmera que ele está me ajudando nunca deixou eu parar porque ele sabe que eu gosto eu tenho um prazer enorme nisso em fazer a diferença pelo menos tentando fazer a diferença mas eu já cheguei num ponto que graças a Deus muita gente acompanha e gosta muito então é isso que me motiva e eu já falei muito então deixei para a próxima pergunta agora tem uma perguntinha anônima no ESC na verdade estou com várias perguntas em anônima no ESC só que tem uma aqui mesmo que é muito grande vou deixar para um vídeo inteiro para falar sobre ela mas perguntaram já traiu seu namorado? cara vamos lá vamos fazer por parte para começar eu tenho horror dessa questão de traição se for para trair não namora tá? mas façam isso tá bom? se você vai trair a pessoa para namorar vai e termina com ela que é muito mais digno então é claro que não né gente estou levando muito a sério o Leandro a gente está noiva e tal mesmo que se o Leandro fosse um namorado que nem fosse levar a sério para noivar para casar não é nada se fosse um namorinho eu não sou dessas de trair não acho legal não é bonito não fica feio para a pessoa que você trai que é corna não fica feio fica feio para você porque isso mostra que você nem se respeita você não respeita os outros não respeitam a relação então não é legal e gente esse é tipo de pergunta que se faz exemplo vamos supor por um acaso que eu trai o Leandro eu chegar no vídeo e falar agora ai eu traio ai eu trai sim trai com fulano pelo amor de Deus mas enfim não vou passar aquela lição de moral aquele moralismo todo mas não eu não acho legal eu acho bem chato a pessoa que você diz namorar que você está com ela que você quer cuidar dela fazer isso é a pior coisa que você pode fazer para ela porque a pessoa se sente mal porque as vezes ela está dando o melhor no namoro está fazendo tudo que pode para vocês ter um namoro legal e você vai e trai ela ela se sente meio que um lixo e geralmente quem trai contrai com a pior não trai com a melhor não trai com a pior mas enfim não façam isso que isso não é legal chega, termina conversa joga real fala se quiser falar que vai ficar com outra pessoa que vai ficar com outra pessoa fala que é muito mais digno muito mais legal e então é claro que não gente se vocês tem cada pergunta não tem uma outra pergunta que eu sinceramente vou deixar fazer um vídeo inteiro mesmo falando sobre ela agora a gente vai para as perguntas da Lorena Lovisi ela me mandou 5 Lorena também aqui da região Lorena obrigada também pelas suas perguntas Lorena mandou pelo Snapchat meu Snap é Bianca Moraes M mesmo do Twitter primeiro qual o motivo que te fez criar eu sempre falo criar embolado criar o ih meu Deus criar o não tá embolando calma não tô conseguindo ver um qual o motivo que te fez criar o blog é porque fica criar e blog perto aí dá uma bugada sério porque eu tinha problema em falar com R e com L Lorena eu respondi essa pergunta no começo do vídeo você deve ter percebido foi da mesma da Priscila que é pra poder mostrar maquiagem que as meninas perguntavam e tudo mais 2 qual o motivo que te fez desistir de acabar com o blog e o canal do YouTube eu acabei de comentar agora há pouco né gente que eu tava querendo desistir do 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 blog do YouTube mas foi uma fase eu já pensei várias vezes em desistir porque é muito exaustivo muito cansativo mas quando eu anunciei que ia escrever o blog tem algumas semanas atrás não foi por causa de crítica não foi por causa do trabalho por exemplo eu tô gravando esse vídeo hoje no domingo à tarde sendo que amanhã eu vou pra São Paulo então eu tinha que estar descansando mas não é por isso é eu tava eu gosto de fazer tudo muito bem feito e as coisas saíram do meu controle eu já não tava conseguindo fazer as coisas do jeito que eu queria sozinha porque depende por exemplo eu tô aqui depende de uma meninação legal depende de não ter muito barulho em volta e às vezes essas coisas estavam saindo do meu controle e sem falar de estresse não tô em estresse eu tô com faculdade muito estresse muito estresse então eu cheguei no ponto que eu falei que eu não queria mais saber e eu achei também que não fazia diferença que as pessoas não estavam se importando mais com o meu blog só que aí eu quebrei a cara que todo mundo mandou mensagem que foi muito bom todo mundo mandou muita, muita mensagem pra mim mas eu acho que foi um pico de estresse mesmo aí juntou com mais um monte de coisa com frustração porque eu tento eu quero fazer tudo muito bem feito pra vocês igual eu acabei de falar dos tutoriais de maquiagem eu tô fazendo uma penteadeira ui, quase que derrubou o celular mas... Renan, né? mas... é... eu tô querendo fazer uma manhã legal camarim e mesa tudo bonitinho maquiagem tudo novinho pra poder fazer o melhor pra vocês então eu fiquei meio frustrada que eu não tava conseguindo mas já voltei já melhorei era estresse mesmo não passou de estresse não mas na época de crítica e crítica eu sempre lido muito sempre soube lidar muito bem com elas não ligo eu sei o que é importante pra mim e o que não é 3 pra você o que é uma pessoa o que uma pessoa tem que ter ser para alcançar o sucesso é... dedicada se a pessoa for dedicada ela chega onde quer e sucesso ele envolve muito mais do que dinheiro reconhecimento sucesso ele tem que vir de dentro você tem que sentir que você tá realizado com aquilo que você tá fazendo mas tem que ter muita dedicação é... eu não sou um dos melhores exemplos pra poder citar não, mas poxa eu tô aqui no domingo se eu tivesse que fazer isso aqui à noite eu ia fazer à noite se eu tivesse que fazer de madrugada eu ia fazer de madrugada se eu tiver de fazer eu vou fazer então tem que ter essa dedicação mesmo nada cai do céu e eu até coloquei uma frase interessante na internet que entre plantar e colher existe esperar é regar e esperar então a gente tem que ir se dedicando regando né esperando se dedicando mas ainda que uma hora você vai colher tudo isso que você plantou então eu acho que sucesso envolve muita coisa mas dedicação é a palavra principal tem que ser dedicado tem que fazer tudo do melhor jeito que você conseguir tá bom qual tipo de vídeo você mais gosta de gravar ai eu gosto de gravar esses vídeos que eu bato mais papo com vocês se bem que quando eu começar a gravar o tutorial de maquiagem eu acho que eu vou surtar porque eu adoro maquiagem eu amo maquiagem eu acho que eu vou ficar louca eu tô muito ansiosa pra começar a gravar eu sei que vocês estão muito ansiosos a Larissa mesmo me mandou já me e-mail pedindo pra falar sobre o delineador mas eu adoro esses vídeos porque eu faço bato mais papo com vocês converso melhor falo bastante porque eu gosto de falar né mulher eu gosto de falar também eu gosto de falar eu falo muito eu gosto mais desses vídeos de gravar é mais gostoso pra mim eu consigo desabafar eu tenho uma relação com o blog muito assim de ele é muito pessoal então eu adoro isso 5. Resuma sua vida em uma frase ih, Lourença me pegou, hein resumir minha vida em uma frase ajuda ajuda, Helena desmestados pedi ajuda desmestados desmestados não que agora neguinha já formou né amor que dobrão é a frase da minha de um álbum meu no facebook é meu deus é ganha ganha atenção dos demais sendo você mesmo pegar aqui que deu branco deu branco muito branco deu branco muito feio que é essa frase tá no meu álbum do meu facebook pessoal não do blog narcisismo é acho que é ganha respeito é, lembrei não sei ganha respeito dos demais sendo você mesmo deixa eu ver aqui ó ganha respeito dos demais tendo a ousadia de ser você mesmo porque muitas das vezes você deixa de usar uma coisa deixa de falar uma coisa deixa de expor alguma coisa com o que os outros vão falar e hoje nos dias de hoje que a gente vê tanta alienação você mostrar quem você realmente é é uma ousadia é usado usar o que você quer usar fazer o que você quer fazer expor o que você quer expor é usado as pessoas não estão acostumadas com isso as pessoas estão acostumadas com outro estereótipo então eu coloco eu gosto muito dessa frase porque a partir do momento que você veste a camisa é quem você é faz o que você quer fazer sem sofrer nenhum tipo de influência as pessoas passam a te respeitar no começo pode haver uma certa uma certa intriga as pessoas podem achar diferente isso mas no fim elas vão te respeitar e eu vou tirar isso aí por mim mesmo porque no começo do blog quando eu criei o blog eu enfrentei muita crítica ruim muita coisa ruim a Bianca era a palhaça que queria aparecer com o blog a Bianca era isso aquilo então assim primeiro houve um choque mas hoje eu acho que eu tô conseguindo ganhar um pouco de respeito porque as pessoas viram que eu não desisti são quatro anos e eu continuo fazendo uma coisa que eu amo tanto e tô quase chorando não sei porquê eu tô quase chorando mas então é então é isso tem que vestir a camisa se tem quem é você mesmo esquecer que os outros vão comentar você até pode escutar às vezes a opinião de uma pessoa importante seu namorado sua mãe deixe seu namorado seja sacana seja namorado de boca então os namorados filhos da mãe não é o seu caso tá amor fica tranquilo então é isso porque com o tempo as pessoas veem que você não é igual às outras você faz o que tiver de fazer mesmo e isso é importante a gente tem que viver pra gente não pros outros então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo vídeo ficou meio grande mas se eu fizer também um vídeo correndo muito cortando muito rápido não vai ter graça nenhuma e eu vou parar porque eu tô quase chorando e eu não sei porquê ainda mas ao longo aí quem já me conhece sabe que isso é muito emotivo fiquem com Deus obrigada pelas perguntinhas eu tenho mais algumas pra responder já de atual me perguntaram fizeram uma pergunta aqui sobre tretas e eu vou fazer um vídeo só pra falar delas tá bom? porque eu já comecei introduzindo falando que eu tive uma boa aqui de crítica e eu vou contar isso tudo pra vocês beijo enorme tchau se gostaram se inscrevam no canal e mandem sugestões que eu tô aqui pra isso tchau tchau